Amigos, sejam bem-vindos, eu sou a Silvana, este é o canal Ciana Atelier, nesse vídeo de hoje mais uma peça de Halloween, isso aqui a gente vai fazer naquele esquema com o que a gente tem em casa, tá? Tem gente que não tá afim de investir num aplique, numa coisa diferente e quer usar o que tem aí, então é mais uma pecinha aqui de material que a maioria vai ter aí, tá? Olha só, eu tenho aqui um spike, esse spike eu cortei com a faca do Corvane e é um EVA adesivado, tá? Essa pecinha aqui, ela é adesivada, então tá aqui um EVA branquinho, né? Liso, básico, adesivado, eu tenho aqui um laço pronto, um molde desse aqui, ó, de 20 cm cortado dessa forma, vocês conseguem fazer um laço igualzinho a esse, desse mesmo tamanho, tá? 20 cm, aqui eu cortei 4 curvinhas da renda, isso aqui ou é um amarelo limão ou um verde limão, não sei, não sei ao certo, pra quem não sabe, pra quem vai usar um outro material que não tem as curvinhas pra contar, tem 10 cm aqui, tá bom? Então, é uma coisa que foi questionada ontem, é, ontem ou anteontem, acho que foi ontem, é, se o verde faz parte do Halloween, faz, gente, o preto, o roxo, o verde limão ou amarelo limão, né? Eu acho que isso aqui é verde, e o laranja, tá? São as cores que a gente usa aí pro Halloween, inclusive fitas de bolinha, tá? Fitas de bolinha também, tá vendo? Aqui, ó, essas mesmas cores, tá? De bolinha, também entra aí nessa fabricação de peças do Halloween. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, é esse lacinho que nós vamos fazer. Eu tenho aqui um spike adesivado, 10 cm de renda, um lacinho de 20 cm, fita número 5, um pompom. Bom, a cor aí, gente, cada um vai fazer, né, do jeito que achar que fica mais legal. O meu aplicador de tag, meu pino é de 5 mm, eu vou fazer um fuchiquinho aqui, ó, com essa renda, tá? Vou passar aqui o meu aplicador no meio dessa renda, e vou fazer um fuchiquinho. Ajeito esse fuchico. Eu vou passar cola aqui nesse spike, de uma forma bem... Deixa eu pôr uma coisinha aqui, pra vocês enxergarem melhor. Ó. Porque aqui é branco, né? Branco com branco, pode sumir. Então, aqui eu vou passar uma cola, só nesse espaço assim, gente. Tá dando pra ver? E vou colar o meu spike aqui em cima, ou o meu lacinho em cima do spike. Venho aqui com o meu fuchiquinho, coloco ele aqui nesse meio. E venho com o meu pompom de lurex. E encaixo ele aqui no meio. Uma peça simples, uma peça fácil, né? Rapidinha de fazer. Ela não fica cara, né? É pouco material que a gente usa. E fica aí, ó. Eu vou mostrar o de trás, né? Que ele é adesivado. O da frente. Fica aí uma peça de Halloween. Com preço bem bacana. Que todo mundo dá conta de fazer e de comprar. Tá certo? É isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa um like aí. Bem gostoso pra nós. Se inscreva no canal. Ativa esse sininho. Que aí, toda vez que eu coloco um vídeo novo, você... O YouTube vai te avisar. Que tem vídeo novo. Tem muita gente que fica fazendo perguntas. Ah, Silvana. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo outro? Você tem ideia de como faz isso? E os vídeos já estão todos aí no YouTube. Muitas perguntas que me fazem no YouTube, eu respondo com vídeo. Com o link de vídeos. Porque já tá tudo aí. Então, se você ativar o sininho, a hora que chegar o vídeo, você já vai pegar. Já vai saber. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Quem quiser participar do meu grupo lá no Facebook, é um grupo pago. Deixa a mensagem aqui nos comentários, que eu vou te explicar como é que você faz pra chegar lá. Tá? Beijo grande. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.